Fala meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vou estar aqui começando mais uma série aqui no canal E bom, essa série aqui vai ser de The Sims Free Play E bom gente, vai ser uma série normal, tipo essas séries que as pessoas fazem The Sims 4 Mas nos The Sims Free Play Então eu espero muito que vocês gostem E gente, essa série por enquanto ainda não tem nome Porque eu sou muito indecisa Então deixem sugestões de nome pra essa série aqui nos comentários Que eu vou ficar muito feliz, tá bom? E é isso gente, lembrando que não vai dar pra eu postar muitos episódios dessa série Nessa semana, porque eu vou estar em semana de prova E aí não vai dar, mas eu prometo que depois eu vou postar vários episódios aí pra vocês, beleza? Quando esse vídeo chegar a 20 likes, eu vou tentar postar a parte 2 E é isso gente, então compartilha o vídeo aí pra todo mundo E esse vídeo eu ainda não tô jogando Eu só criei os personagens, que são dois Que eu não vou falar quais são, mas vocês vão assistir ao passar aí Vídeo, tá bom? E é isso, lembrando já, já vou começar aqui pra vocês não ficarem me criticando nos comentários Essa série não vai ser uma série normal Vai ser uma série bem vida louca, tá bom? E também gente É... Eu vou tentar quando for criar algum sim Aleatorizar Então os dois sims que eu criei aqui Eu aleatorizei eles, tá bom? Foi o homem e a mulher, já dizendo aqui né? Porque eu não aguento ficar sem dar spoiler Foi o homem e a mulher Eu aleatorizei eles, tá bom? Eu pedi ajuda de vocês no finalzinho do vídeo Por uma coisa aí E é isso, vocês vão saber Quando chegar o final do vídeo Se eu assistir tudo Não pula parte nenhuma Pra você saber tudo direitinho Ai, eu esqueci de falar Mas essa série aqui vai ser uma série com webcam Então eu vou tentar todos os episódios Trazer os episódios com webcam aqui pra vocês E é isso, né? Não tô muito acostumada a gravar aqui com o meu rosto e tal Mas eu vou tentar Se vocês gostaram, deixa bastante like Como eu já disse Beijão E agora, essa minha deixa, né? Porque já acabou Só vou ficar falando até o ano que vem aqui, né? Então, beijo Oi, meus amores Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra mais um vídeo aqui do canal E, gente, pode estar tudo um pouco exquisito E a câmera não tá muito boa Porque eu tô usando a câmera do aplicativo que eu uso pra gravar E é, tipo, horrível Então, eu espero muito que vocês assistam esse vídeo Eu tô... Eu já fiz uma introdução aí pra vocês, né? Tudo bonitinho E, bom, gente Vamos começar aqui De novo, desculpa aí pela iluminação Não é a minha câmera Câmera do aplicativo que tá horrível Eu tenho que fazer um cenarinhozinho bonitinho aqui, né? E desculpa também se eu ficar toda hora bebendo água Porque eu tenho que me hidratar aqui, não é mesmo? E aí eu uso esse copo maravilhoso Que tipo, tipo, tipo Então, gente Se você gostar do sério com webcam aqui Deixa muito, 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 muito Ai, que raiva, beijas Então, vamos começar aqui, né? Eu tenho que tirar esse vídeo aqui Sempre tem uma merdinha pra atrapalhar Não, não é mesmo Evento esqueleto É o meu evento, gente Evento esqueleto Então, deixa eu só Dar uma aumentada aqui no... Sabe, esse meu sonzinho aqui, né? Senão não dá pra viver Tá, então eu acho que o barulhinho tá bem altinho já, né? Então, como é que é, gente? Eu vou criar aqui É... Ai, tô bem horrível Cada câmera aí Natural mesmo, né? Tô bem fêmea E, gente Eu vou criar aqui Um sim, dois, três Dois sims Uma mulher e um homem Morri Bom, vamos lá Vou vir aqui na cidade E eu não vou ficar olhando pra mim Senão toda hora eu vou ter Algum probleminha aí Tá bom? Então eu vou olhar aqui pra câmera Eu não vou olhar pra mim Mas hoje vai feia Me desculpa No próximo vídeo Eu prometo que eu vou tentar fazer Melhor E me desculpa E me desculpa se essa série Não vai rolar muito assim, né? Pá, 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 pá Porque eu tô semana de prova E quando acaba a semana de prova Eu tenho uma festa balfônica pra mim Que eu tenho que me arrumar toda Caraca de rica E aí Valeu E aí, né? Fica uma merda Então Né? E eu tenho duas séries pra fazer aqui no canal Ou essa E a da vida de escola E a vida de classe Sabe, né? Então, vamos lá Vamos criar aqui, meninas E tipo, você não vai ficar olhando pra câmera, tá? Porque tem que olhar Eu acho que eu vou fazer a casa deles aqui Porque eu não sei se aqui tem espaço Né? Eu não sei se aqui tem muitos espacinhos aqui Então vamos usar E bora lá E tem casa de arquiteto nova, meninas Hum Eu gostei dessa aqui, ó Nossa, essa aqui é bem bonita Vamos ver essa, tá? Quer ver que eu não curtei essa casa? Sim, vamos construir, né? E de começar a ver o bagacinho É ficar do batom E... Vamos lá Eu vou... Já vou... Já vou... Já vou... Vou adicionar logo o símbolo aqui, né, gente? Primeiro vamos começar pelo homem Porque é um preconceito Sempre começa pela mulher Então vamos começar pelo homem Vamos ser diferente E, gente Essa série aqui vai ser muito Um pouquinho diferente Vai ser um pouquinho diferente Por quê? Vocês vão ver aí o passando tempo Também quero que vocês deixem os estúdios aqui no comentário Vai ter alguns episódios Que vai ser ao vivo aqui com vocês Pra... Né? Né? Então vamos lá Você é o Mememo Vamos ver E vai ser tipo assim Vou fazer tipo... O... Aquele treco lá Do... Aliatorizar cinco vezes Vai ser um nome que vier mesmo Vai ser... Craudete Craudetão Vai ser Craudete Craudetão Nem sei o que eu falei aqui Mas vamos lá Um... Dois... Três... Quatro... Ah, tá Cinco Joss Miler Joss Joss Jossy Jossy Então vai ser assim mesmo Ele vai ser... Ele vai ser... Ele vai ser... Ele vai ser assim mesmo Nós vamos escolher a personalidade e a roupa só O resto já tá escolhido aqui, né? A mulher vai ser a mesma coisa Então vamos colocar aqui Ele vai ser o quê? Animador Ele vai ser engraçadão, né? Então vamos colocar a roupa agora Eu vou colocar uma roupa aqui Que combine com ele e tal A personalidade E... Deixa eu ver Eu acho que eu vou colocar essa daqui, ó Esse azul nele, ó Não, eu acho que eu vou colocar azul mesmo E... Deixa eu ver A calça Vamos lá Ups Calça Não sei qual calça eu coloco Eu vou colocar essa aqui Acho que ficou um pouquinho legalzinha E agora vamos ver Eu acho que eu vou colocar Esse daqui Desculpa o barulho Se vocês estão vendo Eu vou deixar ele assim mesmo E ok Agora a gente vai o quê? Vamos mudar o olho O olho eu vou deixar assim mesmo E... Tá Porque o olho não pode mudar Só pode mudar a roupa E a personalidade Colocar uma Porque vem sem personalidade, tá? Desculpa por essa parte Que é o meu cabelo Que é uma bolsa Cabelo todo Mas é a parte principal E ok, né, gente? É o primeiro que o próximo episódio Vai estar melhor, tá? Então me desculpe aí Qualquer erro Qualquer imagem Tá horrível Quero que você preste mais atenção Aqui no próprio jogo Beleza Deixa eu colocar aqui O vídeo Tá com seis minutos Não fui porcaria nenhuma Então ok Agora vamos ver Os trajes de banho Né, pra dar uma olhada Sim Está super tumblr Algo bem diferente Não, bem normal, né? Isso é bem normal Vamos Né, 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 né Vamos colocar uma sanguinha nele Ops, meninas Não olhem Não olhem Então Isso é assim mesmo E agora Vamos para os pijamas E ok Vou colocar os pijamas aqui mesmo Porque eu não preciso Essa gente Sou maluco Eu preciso Psicótica Psicótica E ok Vamos lá O sapatinho dele O pantufinho Você Essa vai que costa Muito fofinha Seria umas luzinhas Assim decoradinhas Né, pra colocar Pra combinar Porque eu sou dessa De combinar É, não tem Então vou deixar Assim mesmo Tá, uma bolinha aqui Deixa eu ver Macaco não 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 Acho que eu vou colocar Futebol mesmo Não combina muito Mas tem como mudar Depois, né Então vamos lá Roupa de academia Não tem como Então, né Deixa eu ver se ele fica bom Com acessórios Com piercing Né, não Não, não fica bom Ih, fica assim Fica assim Fica uma merda Mas que chica Então Isso Tudo beleza Eu tô Ok Vamos ver se a gente Posso colocar uma tatuagem Aí pra ficar Show de bola Ah, tem que colocar o cabelo Como eu nem vou Esquecer do cabelo Então Esse é um cabelo Legalzinho Aqui Bem bonito E Né, suave Nenato E ok Vamos lá Não, não, não Acabou Eu nem Acho que Ah, o cabelo É preto É, tá bom Ficou meio gatinho mesmo Ficou gato, sério E Ai E agora A gente vai colocar O que Tatuagem Não pode faltar Tatuagem Aqui na pessoa Não é mesmo Gente Esse pessoal Tô sendo um destaque Aqui no meu No meu tom de pele Horrível Mas tudo bem E ok Então agora Eu vou Deixa eu ver Acho que ele vai ficar Sem barba Mesmo Porque eu sou dessas Ah, uma tatuagem Vai ser assim Vamos fazer uma tatuagem Legal Eu quero uma tatuagem No braço Ó, tá bom Ele vai ter Não, acho que ele vai ter Essa era aí Beleza, gente Ele já tá pronto aqui E agora Eu vou salvar ele E aí a gente vai fazer a mulher Então, calma aí Bom, gente Tô aqui de volta Voltei aqui Então vamos ali Autorizar Cinco vezes também Ok Então vamos lá Uma Duas Três Quatro E Cinco Ele tem o mesmo tom de pele Ela tem o mesmo tom de pele Que ele E o nome dela É Elizabeth Wilson Beleza Então agora Vamos escolher aqui A personalidade Ele já é Ela vai ser fanática Por animais Não, espera aí Deixa eu ver Vamos Vamos deixar fanático Por animais Não Vamos deixar fanático Por animais Mesmo, né, miga E ok Vamos ver aqui E ela Ela vai ser bem Periguete Mas ao mesmo tempo Periguete Tumblr E esportiva É uma confusão Que eu fiz aqui, né Porque a série vai ser maluca Porque eu sou dessas Entendeu E ok Então vamos lá Ela Mulher sempre mais complicada Sempre mais complicada É uma hora Pra fazer só o cabelo Ainda mais fodudo Tipo o meu Uma hora Pra fazer É uma confusão, né Quanto o homem Tá pronto Lavou o rosto Tá pronto Maravilhoso Mulher Só Só uma aguinha no rosto Tá 10 minutos Só uma aguinha no rosto Ai, gente Só mulher Pra saber Como é que é difícil Tá bom, né Então vamos lá Não quero Porque esse vídeo Ficou muito longo, né Então vamos ver o cabelinho Que combina com ele E ok E gente Essa série aqui Vai ser bem atualizada Não vou escolher nada Tipo, né Vamos ver o que combina Que isso for um cabelo Lourinho Eu quero que ela esteja De cabelo colorido É sério Deixa eu ver aqui Não Nunca gostei dessa Trata Vamos falar a verdade Aqui, né Ai, tem cabelo ali no pé Tem um cabelo lindo Que ele tem esse cabelo Tem que ficar com inveja aqui, né Inveja Chegou lá embaixo Ainda mesmo Tá até doendo aqui, né Né Achei, achei, achei Vamos ver qual fica Né, melhor, né Eu acho que esse aqui Ficou lindo Ficou muito gueto É que eu não posso olhar pra mim Se não toda hora tem um defeito aí, né Então Deixa eu ver Não quero vermelho Esse vermelho Muita gente já usa Eu quero Esse aqui Acho que ficou bem lindo Deixa eu ver Esse aqui Fica mais bonitinho Não, acho que esse aqui Ficou bem mais bonito E ficou lindo, né Ficou lindo Ficou muito gata E agora, gente Vamos lá escolher a make Pra mim não pode faltar a make Make é essencial, né Meninas Então vamos lá Escolhi uma make bem Buffy Não 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 comi Não comi Meu Deus Ela ficou com o lábio Né Gente assim No nosso tom de pele Moreno assim Não gosto de falar nígida Eu falo moreno mesmo É A gente Qualquer coisa A gente fica muito pafe Bom, gente Continuando aqui Ele é um bugizito Então tem que ser rápido aqui, né Porque daqui a pouco Eu não tenho mais memória Então acho que eu vou colocar Fica quieta Colocar o Não muito tchan Só pra dar um realce Meu Deus Tá, vou colocar isso aqui mesmo Tá bom Ok Agora vamos pra parte de cima Deixa eu ver Ai, nossa Tem essa blusa aqui Que eu não tinha visto Ela assim mesmo Nossa, ela é muito linda Ela é tipo assim Degrade, sabe Alguma coisa degradê Saiu Saiu mesmo Que coisa assim Vamos lá Aqui A única coisa que não tem Blusas muito bonitas Foi porque eu não preciso muito Mas eu acho que não tem Muita coisa bonita não, né Tá, vou deixar ela Um pouquinho Que tem uma blusa Eu já falo que ela vai ficar Um pouco piriguete Meio, né Um pouco de tudo Mas acho que não Ela vai ficar, né Ela vai ficar assim Agora vamos em calça, né Esse episódio é só pra mostrar Criar os sims aqui, né Então ela vai ser assim E agora vamos Porque essa foto Não tá dando O Brasil não tá dando Então vamos lá Ó, pronto Tá linda, maravilhosa Só não gostei muito Foi do que? A make dela Gente, é Deixa aqui nos comentários Se vocês querem Que eu deixe o tom de pele Dela um pouquinho mais claro Porque as makes Não ficam muito boas Não é preconceito Não é disso Também sou a Helena Ó, ó Não tenho vergonha, tá Amo minha cor Acho maravilhosa Só que não Não tenho muito As makes Então se vocês querem Que eu deixe por exemplo Um tiquinho mais claro Tipo assim Comente aí Porque a make fica Bem mais bafônica E ela fica muito diva Assim também Mas a make não pega muito E a gente não vai ter Muita opção de make Então bote aí nos comentários Se eu posso deixar Esse som de pele aqui Um pouquinho mais claro É o mais claro que tem É É o mais perto Desse som aqui, né Pelo que você tá mostrando aqui Então coloca aí nos comentários Se eu posso mudar aí Tudo certinho, tá Mas por enquanto eu vou deixar assim Porque eu tenho que ver Se vocês vão deixar Então, gente Os cintos estão criados Agora eu vou salvar ela aqui Vou colocar os dois Na mesma casa E o próximo episódio Eles vão ver Eles vão dar certo Ou não, ok E bote sugestões De o que eu devo fazer Nessa série Aqui nos comentários Essa série vai ser bem loucona Já pra avisar Dada normal, tá bom Bem louca Bem vida louca E é isso, gente Se você gostou dessa série Já vai deixando um like Se inscrevendo aqui no canal Que é muito Muito importante Aqui pro canal Beleza E é isso Beijão E lembrando Quando esse vídeo chegar A 20 likes Eu posto a parte 2 Então compartilhe Deixe muito like E é isso Beijo Tchau Tchau, gente Ah, lembrando Que essa série Vai demorar um pouquinho Pra sair Porque eu tô em semana De prova Já expliquei Na metade do vídeo Mas é isso Beijo E até a parte 2 Tchau